ai ai valeu valeu rapaziada vou esquerda mais um mais um bolo o direito a bomba foi local boa da puta passarela pode ser bad call mas eu ouvi passarela eu também não 10 segundos restantes desativador pronto e ativado e sem cair sem cair sem cair voltar não meu deus cê joga muito filha da puta que pariu ai highlight caralho felipe e 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